Agosto, mês dos pais, a nossa campanha está no ar, com ótimas ofertas e sugestões. Não apenas de presente pro papai, mas pra você economizar, aproveitar promoções, ofertas de arrebentar e separamos uma seleção especial pra você conferir. Vamos dar uma olhada? Olha só. Olha só, mês dos pais que presentam, controle remoto aqui, ó, e vai relaxando, deitando. É nas lojas Castor que você vai encontrar esse presente pro seu pai com desconto de até 50%. E no North Center, a pronta entrega tem que aproveitar. Promoção mês dos pais, aqui na 3A Mercado, Rei da Mistura, presta atenção, picanha paraguaia, picanha pool, aquela gordurinha que todo mundo gosta, picanha sensacional. Sabe quanto? R$ 60,00 a peça. R$ 60,00 a peça, 3A Mercado, não perde. Aqui na Teixeira Abril, são várias promoções pra esse mês, Dia dos Pais, né? Dá uma olhada na bermuda, bermuda masculina com elastano, custando apenas R$ 29,99, e são várias cores e estampas. Vem pra cá. Promoção mês dos pais, aqui na Jeep Daruja e Seasa. Esse é um Renegade Esporte 2019, olha o preço dele, R$ 76,990, com transferência IPVA 2024, ó. Total pago pra você. E aqui, ó, você não pode perder. Tá barato o carro. Mês dos pais, olha só, piso é na Riviera Decorações, piso laminado. E esse aqui é o Prime, sabe quanto? R$ 39,90 um metro quadrado. E tapete exclusivo, como esse feito à mão, em couro, R$ 2,5 para R$ 3,5, é só na Riviera Decorações, é mês dos pais. E aí, gostou das sugestões? Só que tem muito mais, inclusive você pode abrir a câmera no QR Code pra conferir mais ofertas de arrebentar. É a nossa campanha mês dos pais, fica de olho na nossa programação que está realmente imperdível. Bora fazer economia? Desconto de até 80% pra você. E aí